Oi gente! Voltei! Deixe-me falar com vocês, o biscoitinho já está pronto, tá? Eu vou mostrar a vocês como ficou, tá bom? E espero que vocês gostem e que vocês façam, né? Aqui, ó. Na verdade, já é a segunda forma que eu faço, tá gente? Eu não quero que eu tenha que só fazer, mexer para desagarrar, mas agarrado mesmo não ficou não aí, ó. Só mexer mais ou menos para eles soltarem isso aqui, tá? Ó. É isso aí, gente, os biscoitinhos. Vou segurar os biscoitinhos aqui para clarear. Ai meu Deus! Meu Deus! Esse bicho não vai cair. Desculpa, gente, caiu no chão. Gente, então vamos lá. Deixa eu pegar um bem bonitinho aqui. Aqui, ó, como é que eles ficam, ó. Isso fica cheio de cortadinho por causa do garfo, tá? Douradinho embaixo, tá? Nossa, gente. É muito bom, viu? Desmancha na boca. Muito bom. Podem fazer, gente. Fica barato, tá? Rende. Aqui que eu fiz ele muito grande, mas você pode fazer as bolinhas menor, porque ele abre, tá? Mas é muito gostoso. Tudo de bom. Bom, gente, era isso. O que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? O que eu vou fazer com eles agora? Só um minutinho. Quem tem vidro para guardar biscoito, essas coisas, coloca, tá? Eu coloco nessa bacia aqui, porque aqui já tem alguns biscoitos que eu já tinha assado, né? Eu vou colocar o resto aqui dentro também. Geralmente eu pego a bacia, põe um pano de prato, limpo, tá? Coloco o biscoito. Aí eu fecho com o pano, tá? Para ele ficar guardadinho. E tampa. É assim que eu guardo quando eu faço ponte de queijo ou biscoito, é assim que eu coloco, é assim que eu guardo. Agora, quem tem aqueles vidros grandes para colocar biscoito, coloca neles, né? Bom, gente, era isso aí que eu queria mostrar para vocês agora na volta. Enquanto o biscoito estava assando, eu aproveitei, eu já fiz o meu almoço, que hoje eu fiz salada com tomate. E piquei, piquei, é, couve, agrião e espinafre. Mas só que isso aqui não é só para hoje não, tá, gente? Dá para mais dias para mim. Eu faço assim porque dura para mais dias e o que eu tenho que fazer mesmo mais é o alface com tomate todo dia. Aí eu misturo isso aqui na salada de alface com tomate, tempero com limão, mostarda, azeite e sal. E já grelhei os pés de frango, piquei tudo picadinho, pode esfriar também. Aí eu misturo na salada e pronto. Este é meu almoço, tá bom? Gente, então tá, espero que vocês tenham gostado do biscoitinho, porque realmente ele ficou muito bom, tá? De garanto que as crianças vão adorar e também os adultos também, você vai gostar, tá? Porque eu adorei, eu adorei, eu só não posso comer muito. Mas era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Deixem nos comentários se gostaram, tá? Lembrando a vocês que minhas receitas eu deixo sempre na descrição do vídeo, abaixo do vídeo, tá? Mas qualquer problema que vocês tiverem com a receita, podem me perguntar, tá bom? Bom, eu fico por aqui, tá gente? Desejando um ótimo dia para vocês. Provavelmente eu posso voltar mais tarde, tá? Eu vou ver se eu conto mais uma história para vocês hoje. Que essa é de arrepiar mesmo, porque aconteceu comigo também, eu estava presente, tá? Mas vamos lá. E lembrando a vocês que amanhã eu tenho célula, gente. Precisando de oração, faça seus pedidos, tá? Porque eu já tenho algumas pessoas que sempre me pedem mesmo. E é isso aí. Se não quiserem deixar no comentário, manda para o e-mail, para mim. Meu e-mail está debaixo da descrição do meu canal, tá? E pode mandar também pelas mensagens privadas do Face também, tá bom? Bom, gente, é isso aí. Não vou prolongar muito esse vídeo, não. Provavelmente eu volto mais tarde um pouquinho, tá? Para contar para vocês mais uma história que dá de arrepia, que dá para arrepiar mesmo, tá? Muito interessante. É isso aí. Fiquem todos com Deus. Que a paz de Cristo esteja na família de cada um de vocês. E, bom, gente, até o próximo vídeo, tá bom? Tchau. E um beijo no coração de vocês.